A polícia militar prendeu no início da tarde desta quarta-feira, dois elementos acusados de assalto à mão armada na cidade de Cajazeiras. Segundo informações do tenente Gilberto, os suspeitos haviam assaltado nesta terça-feira uma gráfica nas imediações da cidade, como também realizaram outra ação criminosa, assaltando dois celulares de vítimas no centro de Cajazeiras. No momento da prisão, foi flagrado em poder dos acusados um revólver calibre .38 e alguns objetos de valor provenientes dos roubos praticados contra as vítimas. Bem, na verdade ontem eles já haviam agido na nossa cidade de Cajazeiras, haviam roubado, assaltado à mão armada, uma gráfica nas imediações do centro e desde ontem que a polícia militar está no encalço dos mesmos. O serviço de inteligência, através de informes, ficou sabendo que os mesmos iriam atuar novamente hoje no centro da cidade, como foi ocorrido. Eles abordaram um transeunte e assaltaram dois celulares, também a mão armada. As viaturas de pronto saíram em diligência, força tática, RPs e a Rotam, e os mesmos tentaram despistar já nas imediações da PB, que dá acesso a São José de Piranhas, porém o pessoal conseguiu interceptá-los. Presidente, os mesmos têm algum conhecimento, se têm passagem pela polícia? Bem, está sendo feito o levantamento, mas provavelmente sim. Trata-se de Marcelo e Leandro, ambos de São José de Piranhas. Foi localizado os pertences da pessoa que foi roubada hoje, dois celulares, bem como o armamento. E as características da motocicleta, uma falcão vermelha e também das vestimentas, assim como as vítimas de ontem, da gráfica, também reconheceram. Como o senhor comentou, ontem eles atuaram aqui na cidade de Cajazeiras. Foi recuperada alguma coisa? Nós estamos indo, nesse exato momento, até o endereço de um deles para tentar recuperar. Porém, ontem foi recuperada uma quantia em espécie. Muito provável eles já terem gastado essa quantia. Mas os celulares, não houve tempo deles se desfazerem. Bom, recebemos informações do CPU de dia, que é o Tenente Gilberto, de que haveria dois suspeitos, dois indivíduos, em uma moto vermelha alta. E entramos em diligência, já abordando pela cidade. Quando recebemos informações via Copom, que indivíduos com as mesmas características do pessoal acusado, tinham acabado de praticar assalto no centro da cidade. Aí, entramos pela BR-230, já em direção à saída da Asa Sulco da Cessa BR. Foi quando batemos de frente com eles dois, na moto. Os quais tentaram fugir da ação policial, mas foi feito um monitoramento entre as VTRs e conseguimos alcançá-los próxima entrada para o sítio Pau d'Arco. Está aí, mais uma ação rápida, onde a Força Tática de Cajazeiras, em menos de dois anos, nasceram de Cajazeiras, vem mostrando um trabalho exemplar aí, e mostrando para os elementos que é besteira, é querer enfrentar a polícia. Inclusive, a Força Tática também empreendeu uma arma, com balas também, não é isso, Sargento? Isso, positivo. Além de alguns produtos aí recuperados, que foram produtos do roubo, produtos do crime, foi encontrado com um indivíduo também, um revólver calibre .38, com munições intactas. Eles tentaram reagir à ação da polícia? Não, não, no momento não. Só tentaram foragir da ação policial, mas com o monitoramento bem feito, com o monitoramento bem feito entre as viaturas, conseguimos alcançá-los.